25 de fevereiro de 2009, Babassulândia, Tocantins. Nós estamos no meio de um dos maiores jardins antrópicos da América Latina, perdendo apenas para os jardins de Butiazeiro, Uruguaios. Aqui nessa região existem extensões e extensões de plantações artificiais de Babassu. São plantações que podem remontar a 400, 500 anos de fruticultura na região. Essa fruticultura incipiente construiu esses jardins antrópicos. Existem uma série de sítios arqueológicos do período do Pleistoceno final, início do Holoceno, na região, e grupos que produziam uma cerâmica incipiente, uma cerâmica quase que tosca, uma cerâmica com princípios de produção e confecção ainda muito antigos. Esses Babassus, quando tratados, servem tanto para óleo, quanto para alimentação, quanto para fibra, para construir cordas. Existem aqui nesse jardim antrópico talvez milhares ou centenas de Babassu. É uma região rica nesse sentido, mas que ainda não é transformada em patrimônio da humanidade. Esse jardim antrópico precisa ser preservado até mesmo porque ele representa uma parte bastante vinculada à história ou à pré-história da região norte do estado do Tocantins. Era isso sobre...